Fala galera, bem-vindo ao canal HeavyArm, Major falando. E galera, o episódio de hoje tá pra lá de especial, galera. Ontem eu tava jogando uma partida ali do desafio clássico e eu enfrentei nada mais, nada menos que o nosso querido Vitor Molizani. Galera, esse cara, pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube com mais de 192 mil inscritos. Ele é um dos top players, tem um recorde de troféu de mais de 5 mil troféus. Ele joga muito com esse deck aqui, galera. É um deck muito rápido, faz você gastar as cartas e vai dando dano barato ali na sua torre. Pouquinho, pouquinho, pouquinho e ele leva. É assim que ele joga. Ele tem mais de 13 mil troféus lendários. Ele é muito forte, galera. E eu descobri que é o Vitor Molizani mesmo porque eu fui aqui no clã dele e já vi logo o Cauê MP, que é também um YouTuber muito famoso. O Barreto, que participou da Brasil Game Cup. O Mandrake, que ganhou essa Brasil Game Cup também. E eu sei que nesse clã dele, eu conheço. Tem o Flakes Power, ainda tem o Clash com o Rafa. São todos os caras, assim, os YouTubers tops aqui do Brasil. E os jogadores tops do Brasil também, né, cara? Que estão nesse clã aí. Ó, tem aqui, deixa eu ver. Do Dudu, do Não é Famoso. Esse Hawks esse dia apareceu também no Coisa. Mas tem o Flakes Power. O Flakes, pra mim, é um dos melhores que tem aí, cara. Ele tem 450 mil inscritos no YouTube. É um cara carismático. Joga pra caramba. Os decks dele realmente funcionam. Mas é isso aí, galera. Deixa eu mostrar pra você agora como que foi essa partida minha com o Vitor Molizani nesse desafio clássico. Eu já cheguei, eu já vi, caraca, Vitor Molizani, Brasil Sports. Eu falei, pô, pode ser ele. Porque o nome e o clã tá certo. Mas às vezes tem uns fakes aí, né? A gente fica meio bolado. Aí eu tava nervoso, cara. Falei, caraca, vou começar aqui com o meu lançador. Vamos ver o que ele tem. Ele já veio com um combo aqui na esquerda de mineiro com o barril de goblins. A única coisa que eu pensei em fazer foi congelar, colocar as arqueiras ali pra defender. E acabou que foi até uma defesa boa, Major. O meu lançador tava indo lá pra torre dele com o gole de gelo. Ele tacou ali a horda de servos em cima do meu lançador. Eu demorei muito pra tacar esse zap porque eu fiquei indecido se eu ia tacar ou não. Mas eu tava jogando na defensiva, Major. Eu tava esperando ali pra ver o que ele ia fazer, se eu conseguia defender. E de alguma forma saí no contra-ataque pra poder ganhar dele. Essa jogada aí foi uma das mais importantes do jogo. Que ele tacou o espírito de fogo e eu defendi ali com o lançador. Não deixei pegar na minha torre. A diferença desses espíritos de fogo aí foi a diferença que ficou no final da partida, né? A diferença foi até menor, na verdade, né? Ele atacou ali com o exército de esqueletos mais a princesa. Eu tentei defender com o mega servo e as arqueiras. Depois eu botei o gole de gelo pra tentar sair no combo. Mas, cara, eu descobri nessa partida aí, cara, que o Vitor Molizani, ele é muito apelão, galera. Ele, olha só, ele não dá tempo nem da gente falar. Ele já vem com mineiro, com barril de goblins, espírito de fogo pela frente. Não tem como defender esse combo todo dele. Ou você defende a parte de trás ou você defende os espíritos de fogo, né, galera? E nessa aí ele levou praticamente a nossa torre toda só num combo, né? Mas eu tinha bastante elixir, cara. Eu resolvi, falei, vou atacar o cemitério agora que o meu lançador tá indo pra lá. E ele, por azar, ele tacou a torre inferno, galera. Deu tempo dos nossos esqueletinhos nascerem todos. Eu congelei. E aí a princesa também não conseguiu atacar os esqueletinhos antes. E foi numa vezada só eu consegui levar a torre do Vitor Molizani, galera. Aí eu falei, não é possível. Será que eu vou ganhar desse cara? E não sei o quê. Pensando e jogando. Voltei com o meu lançador aqui pra defender. Eu fiquei pensando, galera, eu sei defender com o lançador. Se eu colocar ele no meio certinho ali eu já acerto os Goblins. Mas na hora, cara, eu não tava conseguindo acertar muito bem os locais onde eu ia jogar e tudo mais. Enquanto isso, ó, Tome Tronco, Barril de Goblins, Mineiro, esses danos aí eu falei, não vou conseguir segurar. Faltando quase 25 segundos de jogo. Uma torre com 225 de vida não tem como segurar, né? Um cara desse. Se ele tacar o Tronco duas vezes, não, duas vezes não dá, mas praticamente leva a torre. E aí, galera, ele tacou o Barril de Goblins, tacou o Mineiro e eu consegui defender ali com o Gelo, com as Arqueiras e o Mega Servo no finalzinho da partida. A minha torre ficou com 121 de vida e eu consegui ganhar do digníssimo Vitor Molizani aí, galera. Essa foi uma das partidas mais maneiras que eu já joguei. Eu nunca tinha jogado contra ninguém famoso, entendeu? Ainda mais tão famoso assim como o Molizani, né? Foi show de bola, galera. Mas tá tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar mais uma partidinha aqui e só pra o vídeo não ficar muito pequeno também, né, galera? Vou jogar aqui, vamos ver quem que a gente pega. Eu vou usar o mesmo deck que eu usei contra o Molizani. Pegamos aqui um nível 8, né? Que já tem o Bárbaro de Elite. Já começou apelando. E a gente não pode perder dele, né, Major? A gente acabou de ganhar do Vitor Molizani. Nós não vamos poder perder pra um Xing Ling nível 8, né? Senão vai estragar o nosso vídeo aqui, né? Mas beleza, vamos com calma. Eu tenho um lançador indo pra lá sozinho. Ele também tem Torre Inferno. Então eu também vou usar a mesma estratégia. Vou ficar aqui esperando o que esse cara vai fazer. Eu não tenho muita opção agora. eu vou ter que tacar aqui os Bárbaros de Elite mesmo, senão ia ser um feitiço. Acabei tacando aqui um Mega Servo também. Ele tacou o Corredor na direita. Ele fez certinho. Eu que dei mole. Os meus Bárbaros de Elite, cara, ele defendeu com o Exército Esqueleto. Eu não tenho muito o que fazer. Então, dessa vez, eu só dei mole, Major. Temos que voltar pro jogo. Concentrar. É isso aí. Nosso Mega Servo, acho que vai conseguir dar pelo menos um tapa lá na torre dele. Ele tem Lenhador. Eu vou defender aqui com o meu Lançador. Vou acabar levando um ou outro Hit aí. Mas é isso aí. A partida tá ruim pra gente, Major. A gente quase não conseguiu tocar na torre dele e ele já praticamente levou a torre nossa. Vamos lá. Vou tacar o Cemitério aqui do mesmo jeito. Vou tentar congelar isso aqui. A Torre Inferno mais a torre dele. Eu devia ter congelado, esperado mais um pouquinho pra congelar a Valkyria. Mas mesmo assim, foi beleza. A gente já praticamente igualou o jogo só num combo de cemitério com o Lançador, que é muito forte. Vem ele com o Corredor. Eu vou tacar aqui as Arqueiras, o Golem de Gelo pra segurar a Valkyria lá atrás. Ele tacou um Zapzinho na minha torre e agora falta pouco pra ele levar, Major. Eu vou esperar meu Elixir carregar. Não vou fazer nada agora, não. Vamos ver como que ele vai vir com esse Cavaleiro. Vamos ver quem que ele vai colocar atrás. Colocou o Lenhador, então esse combo é perigoso. Ele vai conseguir levar a nossa torre tranquilo. Mas agora a gente também tem um combo indo pra lá, galera. Eu vou lançar o cemitério aqui logo primeiro. Vou ficar esperto com o Gelo. Dessa vez eu vou congelar a Valkyria certinho. E vou tacar um Zap em cima dela ainda, Major. Olha, desse jeito a gente já levou a torre dele em mais um combo. Esse combo com o cemitério e o Lançador é muito forte, galera. Eu vou colocar outro Lançador. Já tem as Arqueiras. Eu coloquei o Mega Servo. Vamos partir pra cima dele com tudo. Vou colocar o cemitério aqui bem no cantinho e vou me preparar aqui. A hora que o meu Elixir encher eu vou tacar um Gelo ainda em cima disso tudo. Vamos lá. Vou tacar aqui em cima das duas torres e eu acho que a gente vai conseguir acabar com ele antes de terminar o tempo. Mas, olha... É isso aí, galera. Não podia, né? Pô, ganhar do Victor Molizani e perder pro Xing Ling nível 8 ali não pode, né, Major? Vamos mandar aqui o jogo pra ele. É isso aí, galera. Porra, essa é mais a primeira partida que foi maneira. Essa segunda aí nem conta, não. Galera, pô, se você gostou do vídeo deixa seu like lá que esse merece. Aquele abraço do Major. Tchau, tchau, tchau.